Bruno, ou o senhor me atenda que eu vou lhe ligar novamente, ou eu irei tomar as providências até uma delegacia. Meu filho tem 15 anos de idade e não condiz com a sua idade vir trocar fotos íntimas com uma criança. Bruno, o senhor está desligando na minha cara, eu vou lhe ligar pela última vez. Eu vou lhe ligar novamente, ou eu irei tomar as providências até uma delegacia.